Amém, já sou a meia, já era um mundo Zalete, já é o ala, já é o ala, já é o ala, já é o ala, já é o ala Não é o ala, não é o ala, sim, vai, e a meia Sim, vai, e a meia, não é o ala, não é o ala Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau